Música Canta comigo Quero gozar Canta, canta A vida com você Canta comigo Eu quero gozar Canta, canta A vida com você Bonito Quero gozar Quero gozar O que, o que A vida com você Que legal, né não? A feijoada do zumbido Você vai gozar o dia legal Goze a vida Indo pra feijoada Joga no ar, vamos lá Vem aí Feijoada do zumbido 2011 Dia 19 de fevereiro Sábado No Yacht Club de São Luís Participação da banda Reprise Manobloco E Bicho Terra Reserve logo a sua camisa personalizada No Yacht Club Feijoada do zumbido Dia 19 de fevereiro, sábado A partir das 13 horas Apoio Mateus Submercados Malharia Beze Dalcar Veículos Freeball Franchising Checaúna Decorações Atende Planos de Saúde Brama Freche Guarufa Informática Óticas Diniz Governo do Estado do Maranhão E TV Difusora Olha, eu quero lembrar que a ganhadora de todos esses prêmios aqui de hoje foi a minha amiga Raimunda Henrique da Silva Olha aí ó, cidade operária ligadinha com a gente, viu? Pode vir pegar amanhã, hoje é tarde aqui na portaria, viu minha amiga Raimunda, tá bom? Eu vou chamar agora a conversa de pé de ouvido, joga no ar, vamos lá, joga no ar, joga no ar, joga no ar, conversa de pé de ouvido, vamos lá Conversa de pé de ouvido Patrocínio Jacaúna Móveis feitos pra durar Estou aqui com o meu amigo Riva Magalvão, que traz notícias boas sobre musculação, joga no ar, Riva Magalvão, vamos lá! Boa tarde Zé, boa tarde a todos, segunda-feira aqui, trazendo sempre uma informação quente sobre a musculação, se vocês querem aprender a desenvolver o seu treinamento de musculação de uma maneira segura e correta, vamos ver as imagens Vamos começar hoje com o supino reto, com o halteres, entendeu? Um exercício em que as pessoas às vezes ainda cometem certos erros, por exceder em carga, você vê que eu estou batendo aqui na tecla esse ano, sobre postura, sobre técnicas corretas, pra gente treinar corretamente, sem se machucar, ok? Vamos lá pro sutiago Movimento completo, sem bater o halter, flexionando os cotovelos, priorizando a parte maior do peitoral, uma abertura dos braços em que não vai exceder tanto e não forçar os ombros Você vê que ele está fazendo um movimento em que o movimento está lento, de uma maneira confortável, sem levar ele a qualquer tipo de risco de uma lesão Faz mais duas, Tiago Mais uma Isso Então, na sequência do treinamento do bíceps, nós vamos fazer agora o trabalho de bíceps aqui na Husky Scott, um exercício que você não pode descartar da sua série Ele vai trabalhar o pico do seu bíceps, melhorando portanto o seu volume na área do seu bíceps Então, vamos fazer aqui também, na parte aqui, vou mexer nas cargas, fazendo um trabalho de drop set Vai fazer inicialmente seis repetições, vamos lá, uma, duas, três, quatro, cinco Vou mexer na carga agora, seis, aumenta uma barra Aumenta uma barra Fazendo mais seis repetições, um, melhorando Dois, o volume do bíceps, três, quatro, cinco, mais uma, seis, ok Então, vocês viram aí, eu gostei dois tipos de treinamento O bíceps, o treinamento drop set, com a Husky Scott Se você pode mesclar, você vai ter um bom desenvolvimento na sua musculatura Tá aí o meu e-mail, ribamapersonal.com Tem o meu orkut aí, ribamagalvão e netafismo Vocês estão mandando meu e-mail pra mim de Codó, entendeu? Pinheiro, o governador Nunes Freire Continue mandando, que eu vou sempre estar atendendo vocês na medida possível E agradecendo as pessoas que vêm apoiando esse ano nas competições Como a Integral Médica, a Roça, a K2, o Centro Elétrico Um abraço a todos e fique com Deus Olha que legal, conversa de pé de ouvido, volta quando necessário for, cara Vamos lá Conversa de pé de ouvido Patrocínio Jacaúna Móveis feitos pra durar Vamos jogar o zumbido no ar? Joga o zumbido no ar! No ar! Zumbido! Oferecimento Óticas Diniz Pra ver você feliz Governo prestigia a inauguração do Liceu Ribamarense Olha que inauguração bonita, olha aí, ó O secretário-chefe da Carta Civil Olha aí, olha bem aí, ó Deixa as fotos Luiz Fernando Silva Representando a governadora Rosana Sarney Participou na manhã deste sábado A convite do prefeito José de Mamar Gil Coutrin Da inauguração da escola municipal Da inauguração da escola municipal Liceu Ribamarense 2 Instalado na Vila Jair, olha aí, ó Esta é a segunda instituição pública de ensino do município Que funciona em tempo integral Projeto pioneiro do Maranhão Com investimento de 2 milhões e 300 mil reais Parabéns, doutor Luiz Fernando Viu? Parabéns, Gil Coutrin Segundo liceu Vem aí o terceiro liceu, rapaz Faz um colégio desse aí, como eu sempre falo Faz, cara, um colégio desse daí Essa é uma referência pro Brasil Essas obras do doutor Luiz Fernando Hoje é administrada pelo prefeito Gil Coutrin Polícia Civil Prende pedófilo no município de João Lisboa Olha aí, ó Investigador da delegacia da Polícia Civil Do município de João Lisboa Sob a coordenação do delegado Jabal do Santo Marinho Prenderam Adão Lopes da Cua De 42 anos, residente na Avenida Simpício Moreira No centro daquela cidade Adão estava sendo indiciado por crime de pedofilia Contra sua sobrinha de 13 anos O cara quis pegar, foi a sobrinha Olha aí, ó Ele foi detido em sua própria residência Tarado, doutor Ó, tarado, hein Eita, sumeragem Olha, Maranhão receberá navio Com turistas europeus Nessa terça-feira Olha o navio aí, ó Olha o navio que está trazendo os turistas europeus Aí, ó O navio Princesa Dânia De bandeira portuguesa Está confirmado para atracar No sistema portuário de São Luís Amanhã, dia 1º Esse navio aí bonito, ó A embarcação chega com 450 turistas Atenção, dono de restaurante, ó Em sua maioria da Europa Além da visita aos pontos turistas de São Luís O que inclui o centro histórico E algumas praias da orla Os turistas conhecerão o carnaval maranhense De acordo com o secretário de turismo Tadeu Palácio A ideia é mostrar a cultura maranhense aos visitantes Um dia desses foi um voo fechado, né Agora vê um navio da Europa daí Eu acho que legal, né Trazer os turistas para mostrar o Maranhão Essa coisa bonita São Luís, né não Fica legal Agora tem um zumbi daqui Que eu recebi fora de faixa Doutor Claudio Domi Nós sabemos da sua competência Sabemos do trabalho que você realiza em São Luís E hoje você como secretário municipal de transportes e trânsito Olha, as pessoas estão dizendo que quando chove Todos os sinais Se apagam Não tem mais sinal É o maior problema Choveu, tá com problema Nós temos que resolver Confiamos no seu trabalho Viu doutor Claudio Domi, tá Temos que recuperar isso aí Porque o povo tá ficando preocupado Zumbido volta amanhã Na sua telinha Zumbido Oferecimento Óticas Diniz Pra ver você feliz Vamos ler o para-soc de hoje Todos nós juntos Vamos lá Minha amiga é tão baixinha Que quando chove Ela é a última a saber Como é que é, meu amigo? Olha, vocês vão ficar com Paula Fernandes A nova paquera Escondida de Roberto Carlos Viu? Essa Paula Fernandes é uma paquera escondida De Roberto Carlos Fique sabendo Fique com o Difusor agora Até amanhã Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais Eu quero ser o teu lado Encontro o inesperado Arrepio de um beijo Eu quero ser o teu amor Eu quero ser tua paz A melodia capaz De fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Clarão trazendo o meu amor Clarão trazendo o dia Clarão trazendo o dia Clarão trazendo o dia Clarão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais E mais E mais Eu quero ser o teu lado Encontro o inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz A melodia capaz De fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Pra sons abertos A te envolver E a cada novo sorriso Eu Serei feliz por amar você Sempre vou